Fala galera, é Cris falando e vamos começar e no vídeo de hoje vamos falar sobre a morte de Meliodas que vai acontecer agora no episódio 20 de Nanatsu no Taizai Todo mundo sabe que esse episódio promete fortes emoções Então nesse vídeo você vai ficar sabendo tudo o que vai acontecer com Meliodas até o momento da sua morte Porque nós vamos falar tudo isso embasado no mangá Então ficou claro pra todo mundo que esse vídeo vai conter spoilers, né? Então já vai deixando esse like e sem mais elogas direto ao vídeo Então galera, no episódio 19 de Nanatsu no Taizai Todo mundo viu que o Meliodas está sendo humilhado pelo seu irmão mais novo, Estarosa Mas antes de a gente começar a leitura do mangá É muito importante que você passe no canal Senpo Animes Porque ele que disponibilizou esse mangá colorido que vocês vão ver aqui nesse vídeo Ele faz um ótimo trabalho desenhando os mangá Então passe no canal dele que o link vai estar na descrição do vídeo, beleza? E dê essa moral Mas enfim, agora vamos partir para o momento da batalha Onde o Estarosa diz o seguinte para o seu irmão Meliodas Isso me traz memórias, Meliodas Vamos? Permita-me ouvir a sua voz É claro que ele está falando isso em um tom de ironia Porque enquanto ele fala isso, Meliodas agoniza muito em dor E não consegue nem ao menos levantar um próprio punho Imagine falar alguma coisa Então no episódio 20 nós vamos ter uma participação especial da Merasilla Porque ela pergunta para o Gloxinia se ele pode curar as suas feridas Então nesse momento ele vai usar a sua lança espiritual Vasques na sétima forma Rosa Lunar e vai curar todas as feridas de Merasilla Mas já já nós vamos falar sobre ela Porque nós voltamos na batalha entre Estarosa e Meliodas Aparece a mão de Estarosa e ele diz o seguinte Seus novos companheiros Então ele gruda no pescoço de Meliodas e diz o seguinte Então você planejava trair esses companheiros Sabe? Do mesmo jeito que você nos traiu Quando abandonou os 10 mandamentos Quando era o nosso líder Quando ele diz isso Todos os membros dos 7 pecados capitais que estavam vendo aquela batalha Ficam assustados Finalmente a máscara de Meliodas caiu Todos acabam descobrindo que ele é um demônio E além disso era o líder deles Então não termina por aí Porque o Meliodas durante o seu reinado Sua força, sua crueldade, seu desprezo pela vida Eram assustadores Uma visão majestosa a se seguir Dito isso Antes nem sequer as deuses podiam fazer nada Além de fugir assustadas frente a sua presença Todos aceitaram e reconheceram como o mais merecedor em suceder o Rei Demônio Então todos acabam vendo quão cruel e sangue frio o Meliodas era naquele tempo Mas não termina por aí Porque no episódio número 20 nós vamos para um outro cenário E esse cenário se chama Flashback Nós vamos ver o Estarosa pequeno lutando contra o clã das deusas E passando um sufoco Ele iria perder Mas o Meliodas aparece com uma espada gigantesca Lasabusa cortando o membro do clã das deusas na metade E o Estarosa diz o seguinte Até eu desejava ser igual a você Ou seja Estarosa sempre se inspirava no Meliodas Então a gente saindo desse Flashback Voltando para a batalha O Estarosa diz o seguinte Que o Meliodas investiu um ponto cego E deixou os demônios em ruínas Antes de sumir E para adicionar aos seus insultos Você ainda matou dois dos dez mandamentos Até o Dolor e Gloxinia juntarem-se a nós O que se deu recentemente Esses dois espaços permanecem vazios Ou seja Mesmo o Dolor e Gloxinia estando lá O espaço daqueles dois mandamentos Nunca foram preenchidos completamente E ele diz mais E as suas ações ainda foram responsáveis Por desregular as escalas de balança de poder Que mantemos entre os demônios e as deusas Assim vindo uma brecha para nos esmagar definitivamente As deusas aproveitaram a chance E excitaram as outras raças contra nós Ou seja Nesse ponto nós descobrimos que os clãs dos demônios Não foram aprisionados somente pelas deusas E sim também tiveram ajudas E você acha que terminou por aí? É claro que não Já que é um encontro entre irmãos A verdade vem à tona Ele acaba falando que o Meliodas Foi o responsável pela guerra De três mil anos atrás Então ele pergunta o seguinte Então diga-me Como você idealizou algo tão divertido? Nesse momento Todo mundo fica perplexo Sem acreditar Que o Meliodas Aquele cara gentil e brincalhão É o responsável por tudo isso Então Starosa Putaço Continua falando o seguinte Então ao invés dos dez mandamentos Você assumiu os sete pecados capitais Dessa vez Você provavelmente ficou tão excitado Que não pôde aguentar Tentando decidir Como, onde e quando Sua próxima traição se materializaria Então nesse momento Ele joga o Meliodas para longe E diz que ele é um doente Então nesse exato momento Meracilla aparece na história E pergunta se ela pode consumir A alma do Meliodas Já que ela sofreu na mão dos sete pecados capitais E era algo comum Ela dar o troco Então nesse momento Aparece a Jericó E diz que ela vai devorar A alma de Meliodas O Ban Dá o primeiro passo E a Jericó grita Pelo nome do Ban Porque o Ban Sabe muito bem O que vai acontecer Com o Meliodas Não é verdade? Então o King e a Diane Não sabem o que se passa Na cabeça do Ban Naquele exato momento Mas ele acaba abraçando A Elane Com um tom de despedida Então ele olha E chama o mago Então nesse momento A gente vê a mão da Meracilla E a carinha dela Uma menina tão doce E amada Então ela começa A puxar a alma de Meliodas Mas naquele momento Nenhum dos dez mandamentos Notou um intruso Vindo em seu espaço Era nada mais E nada menos Que Ban Com a sua presença oculta Mesmo sabendo Que ele é um demônio Que excitou a guerra De três mil anos atrás A amizade prevaleceu Então ele chegando Próximo aos dez mandamentos Ele já chega No pescoço Da Meracilla E usa sua caçada Da raposa Deixando a Meracilla No bagaço Arrancando Mais cinco corações Lembrando Que o Ban Já tinha arrancado um Agora a Meracilla Só tem Mais um coração Ele pisando No coração Da Meracilla Ele olha Para o Meliodas E o Meliodas Diz o seguinte Sou idiota Por que diabos Você veio até aqui Então o Ban Responde o seguinte Idiota Isso é um elogio Vindo de você Pare de tentar agir Todo bacana aí Então nesse momento O Meliodas Muito ferido Ele ainda sorri E diz o seguinte Você é realmente O cara mais idiota Que eu já conheci Como o cara Vai enfrentar Nove mandamentos Sozinho Se nem mesmo O Meliodas Foi capaz De parar Todos eles O Ban Acaba respondendo O seguinte Vocês sabem O que dizem Somos farinhas Do mesmo saco Mesmo que para o Ban Signifique sacrificar Tudo Ele ficará lado A lado Com seu amigo A vontade De Ban E seus laços Serão colocados A prova Contra os Dez mandamentos Então o Ban Nesse momento Acaba levantando O Meliodas Do chão E o Meliodas Ainda com muita Altissima Ele diz o seguinte Idiota Esses machucados Por acaso Parece grande coisa Para você Então nesse momento Quando ele levantou O Meliodas Ele pede Para que ele fique Atrás Mas em um piscar De olhos Starosa já estava Cara a cara Novamente Com Meliodas Perfurando Um dos seus corações E ele diz o seguinte Afinal a morte De Meliodas Deve ser consumida Por minhas Próprias Mãos Então ele acaba Usando Espadas Traidoras O Ban Olha todo Assustado Sem acreditar No que está acontecendo Então o Ban Vendo o Meliodas No chão Com uma faca Encravada Em seu corpo E uma maneira Desesperada Ele usa Sua caçada Da raposa Mais uma vez Mas Dessa vez Algo de estranho Acontece Porque ele não consegue Nem relar No Starosa Então o Starosa Diz o seguinte Permita-me instruí-lo Com algo Nós demônios Superiores Dispomos De sete corações E quando ele fala Isso Ele entrava Mais uma Das suas facas Traidoras E diz o seguinte Com isso Já se foram Dois Ou seja Ele tinha acertado Dois corações De Meliodas O Ban Completamente Usa todas As suas forças E pula Em cima De Starosa E diz que vai Quebrar O pescoço Do Starosa Será que ele vai Conseguir? Não sei Enquanto o Ban Tenta defender O seu amigo Com todas as forças Lá se foram Três E ele fala Mais uma Quatro Cinco E o Ban Completamente em choque Ele grita Por uma das suas habilidades A festa Da raposa Mas nada Acontecia Contra o mandamento Do amor E mais um coração De Meliodas Era perfurado O sexto coração Restando Apenas Mais um Então nesse momento Ban Começa a chorar O próprio Starosa E aparece A cara de Meliodas Completamente abatido Então nesse momento Cada um Estava chorando Por um motivo O Ban Por perder O seu melhor amigo E Starosa Também por matar O seu próprio Irmão E ele tinha Os seus motivos E mesmo esses motivos Sendo muito forte Não deixa de ser O seu irmão Então nesse momento Starosa diz o seguinte Adeus Meu precioso irmão Meu amado Meliodas Então nesse momento A sétima espada É encravada No último coração De Meliodas Então O Ban Começa A gritar Sem acreditar No que aconteceu Mas o Starosa Diz o seguinte Sabe Com toda essa gritaria Você conseguiu Até mesmo Agredir Meus Sim galera No episódio 20 De Nanatsu No Taizai Meliodas E Ban Vão morrer Basicamente É isso Vai ser um episódio Bem triste O mais triste De Nanatsu No Taizai Mas galera Vamos se acalmar Porque o anime Tem muitas reviravoltas E com o passar do tempo Vocês vão ver O que vai acontecer Mas esse momento Não tem como Segurar o Shuro Dois membros Dos sete pecados capitais Foram mortos Escanor Começa a chorar House Hendrickson Diane King Todo mundo Começa a chorar Então a Elizabeth Aos prantos Pediu para que o mago Levasse ela Até Basel Chegando lá Era possível ver A cara de abatida De Elizabeth Ela gritava por Meliodas Sem qualquer respostas Mas ela acaba vendo Meliodas E nesse momento É possível ver Meliodas Com sete espadas Encravadas Em seu corpo Então ela Ela pega E abraça Meliodas Nem mesmo a Elizabeth Com seus poderes De cura Ela pode fazer nada Porque os seus poderes Só servem para curar Pessoas vivas E não cadáveres E é assim que vai terminar Uma parte do episódio Vim de Nanatsu No Taizai Com essa morte De Ban E Meliodas Então galera Esse foi o vídeo Espero que você tenha curtido Quero ver todo mundo Chorando mesmo Essa é a intenção Do episódio número 20 Eu tenho certeza disso Então se você curtiu Esse vídeo Estancioso Pelo episódio 20 De Nanatsu Do Taizai É muito importante Que você deixe o seu like E se você é novo Também não se esqueça de se inscrever Então galera Muito obrigado Pela sua audiência Tamo junto Até o próximo vídeo Fui!